Primeiramente, gostaria de agradecer o convite do Paulo, do professor Mariano, de todo o grupo do Nessum, e a ideia nossa aqui foi conversar sobre complexo respiratório suíno. Então, nessa apresentação, vocês vão notar que tem um conteúdo um pouco amplo, mas, pelo fato de eu ser da patologia, a parte ilustrativa, vou puxar a sardinha um pouco para o meu lado, a parte ilustrativa são de aspectos patológicos. E um outro ponto importante, que por ser um conteúdo relativamente extenso, eu fui linkando, fui ordenando, de acordo com a importância no que se refere à prevalência a campo e também no que se refere a impactos econômicos. Então, a ideia nossa aqui é falar um aspecto, um slide introdutório de complexo respiratório, como que se dá esse mecanismo de interação entre os patógenos, e, em seguida, nós vamos falar dos patógenos primários, que, pelo próprio nome diz, patógenos primários, eles são protagonistas desse processo, desse complexo respiratório suíno. Então, por isso que eu estou falando que eu estou ordenando no sentido de importância dos diferentes patógenos, para, em seguida, a gente ir para os patógenos bacterianos, certo? Então, dando início à nossa apresentação, pessoal, eu peguei um slide introdutório, que é de um artigo da Tanja, ou Pressing, que ilustra e resume muito bem essa interação entre os patógenos primários e os patógenos secundários, que vão dar origem a todo esse processo, essa síndrome que nós chamamos de complexo respiratório. E, ao chamar de complexo respiratório, eu cometeria uma incoerência ao falar que um slide simplifica esse complexo, certo? Mas, eu diria que resumiria esse processo, tá? Então, o que esse slide quer mostrar para a gente, em termos de ensinamento do complexo respiratório, ou do entendimento do complexo respiratório? Quando um suíno é infectado por um agente respiratório, seja ele um vírus ou uma bactéria, e esses patógenos são patógenos primários, esses patógenos primários, eles vão infectar o trato respiratório, obviamente, vão replicar nos sítios em que ele tem o certo tropismo, seja ele epitério respiratório, seja ele célula de defesa, ou outros sítios, a depender do agente patogênico, certo? Mas, se ele é o único agente do processo infeccioso, nós vamos ter uma doença respiratória discreta, ok? Entretanto, pessoal, essa situação, ela vai ocorrer na minoria absoluta das vezes. Por quê? Por dois motivos principais. O primeiro deles é que todos os agentes primários, seja eles vírus ou bactérias, eles têm um fator que nós chamamos de fator imunossupressor, ou diminui a capacidade protetiva do trato respiratório, certo? E isso vai tornar os animais acometidos por esse agente primário mais susceptível à infecção bacteriana secundária. Mas esse potencial acontece em toda espécie. Por que que no suíno a gente vê doenças de cunho respiratório sendo muito mais impactantes que outras espécies domésticas? Devido a esse contexto e desafio da suínocultura intensiva, em que os desafios sanitários, eles são muito presentes, certo? Então, a partir do momento que a gente tem uma debilidade protetiva do trato respiratório, o desafio com bactérias secundárias vai estar logo ali do lado, por conta da ambiência toda, por conta da população de suínos ao redor e etc. Então, essa condição com infecções secundárias, ela é extremamente frequente. Essas doenças respiratórias discretas causadas unicamente por um patógeno primário, elas são mais raras, ok? E nesse quadro superior, nós podemos ver algumas dessas condições que os agentes primários, eles vão causar impacto na proteção do sistema respiratório do indivíduo. Aqui eu coloquei algumas siglas, pessoal, dos principais agentes primários que nós temos na suínocultura comercial, ou suínocultura de uma forma geral. E, em negrito, nós temos as lesões por eles causadas. Por exemplo, a lesão do aparato mucociliar, que não é novidade para ninguém, que é um aparato de proteção para o sistema respiratório, essa lesão pode ser induzida por diferentes agentes patogênicos, desde a bactéria, micoplasma e a pneumonia, que causa lesão direta nos cílios do epitélio respiratório, até outros agentes, como os agentes virais, que vão impactar no epitélio respiratório ou em células de defesa de presente, certo? A indução da imunossupressão, ela pode ser causada também por esses agentes primários. Aqui eu citei o micoplasma e a pneumonia, pessoal. O VI se refere a vírus da influenza, esse V2, obviamente, circovírus, e, sublinhado aqui, nós temos o vírus da Pierce, que seria um outro agente primário, mas ele é exótico para nós, apesar de altamente impactante na suínocultura mundial, certo? Então, a indução da imunossupressão, ela vai causar por agentes virais que geralmente impactam ou induzem lesão em células de defesa diretamente, como o circovírus ou vírus da Pierce, a alteração da resposta imune, principalmente relacionada a citocinas. Isso vai ser induzido por todos os agentes primários mais impactantes na suínocultura e alterações das funções dos macrófagos, que são células da resposta imuninata, que também serão induzidos por vários patógenos primários, principalmente circovírus, Pierce, micoplasma e opneumor. A partir dessa condição, pessoal, em que nós temos uma debilidade da proteção do sistema respiratório de um indivíduo infectado com esses agentes primários, esses agentes respiratórios primários, esses animais vão estar mais susceptíveis a patógenos secundários, na maioria absoluta, às vezes, bactérias secundárias, em que essas vão intensificar a doença respiratória, intensificar o quadro clínico, inclusive intensificar índices de mortalidade também, certo? O que vai acarretar, então, nesse tal de complexo respiratório suíno, que é um conjunto de micro-organismos induzindo uma lesão respiratória mais intensa, impactando econômicamente de forma mais grave, e que vai trazer esses prejuízos todos, ok? A partir de agora, nós vamos falar de cada um desses indivíduos separadamente. Primeiro, dos agentes primários, e aí eu vou dar um foco especial para o vírus da influência. Por quê? Porque o vírus da influência, talvez, hoje, seja o principal desafio da sua inocultura nacional, em termos de controle, principalmente, e pelo impacto por ele causado também. Em seguida, falarejo, micoplasma e o cromônico, pincelada de circovírus e Pierce, e depois de agentes bacterianos, que seriam esses agentes biogênicos causadores de aumento da severidade da doença, certo? Bom, com relação ao vírus da influência, pessoal, alguns pontos importantes do vírus da influência. Primeiro, o vírus da influência tem no seu genoma um complexo genômico compreendido por RNA. Vale lembrar que vírus, eles podem ser classificados como vírus RNA ou DNA. De uma forma geral, ou de uma forma mais ampla, vírus RNA, ele tem uma capacidade mutagênica maior. E um exemplo disso é o vírus da influência. O vírus da influência é um vírus RNA, que tem oito segmentos, esses são detalhes etiológicos do vírus, mas que é importante a gente entender isso, porque o processo de mutação desse vírus, ele se dá por compartilhamento desses fragmentos entre diferentes vírus que, porventura, possam estar infectando o mesmo indivíduo no mesmo momento, certo? Um outro ponto importante do vírus da influência, e isso é válido para a gente pensar em estratégias de controle, é que o vírus da influência humano, ele consegue infectar os suínos. Os suínos, no epitélio respiratório dele, tem receptores para o vírus da influência humano. Ou seja, o suíno, ele pode passar o vírus da influência para outros suínos, o vírus da influência de origem, suína, mas também o vírus, o suíno, ele pode receber o vírus da influência sobre o vírus da influência. Então, um aspecto importantíssimo no controle da doença é controlar a mão de obra. No que se diz respeito, a mão de obra, que, porventura, está com um quadro clínico gripal, ele pode impactar trazendo novas secas para o rebanho, certo? Então, essas são algumas características gerais importantes para a gente entender um pouco do vírus da influência. Agora, nós vamos detalhar outros aspectos importantes. Falando um pouco da cronologia clínica do vírus da influência. O vírus da influência é um vírus de curso extremamente agudo, extremamente rápido, em que, pouco após a exposição, eu diria que 24 horas após a exposição, 24 horas após a exposição, nós vamos ter uma condição clínica que é relevante, embora inespecífica, para a gente suspeitar de infecção pelo vírus da influência, que é febre extremamente alta. Febre é inespecífico. Febre é inespecífico. Mas vírus da influência, ele tem uma característica de gerar um estado febril acima das condições infecciosas gerais, certo? Novamente, se você não vai dar diagnóstico de infecção pelo vírus da influência diante de um quadro febril. É um dos quebra-cabeças do diagnóstico para que a gente junte-o entre a clínica, a epidemiologia e outras características de lesões para que a gente feche o diagnóstico. Carlos, desculpa me interromper, mas só para informar que o slide não está sendo compartilhado. e também que o slide anterior, ele era só de texto, né? Então, pessoal, com relação... Agora está no papal. Está sim, Carlos, perfeitamente. Obrigado. Beleza. Com relação, então, a essa condição clínica, pessoal, nós vamos ter 24 horas após a exposição, esse pico febril. E em dois dias após a infecção, 48 horas após a infecção, a exposição do animal, nós vamos ter um pico de eliminação do vírus. É nesse momento que a gente deve buscar coletar amostras caso a gente queira diagnosticar em suspeita de infecção pelo vírus da influência. A partir disso, a eliminação viral, ela vai caindo ao longo do tempo até chegar por volta de uma semana após a exposição em que vai ter uma total limpeza daquele vírus no organismo. A lesão e os sinais clínicos irão perdurar por um tempo um pouco maior. se não tiver infecções secundárias. Ter infecções secundárias, nós vamos ter uma outra síndrome, uma outra condição acarretada e agravada por bactérias biogênicas ou outras. Entre uma semana e duas, nós temos um intervalo que nós chamamos de janela de diagnóstico. Antes disso, a gente faria diagnóstico direto, ou seja, detecção do vírus e teríamos sucesso em caso de animais positivos. E depois dessa janela, nós podemos usar de diagnóstico indireto, ou seja, detecção de anticorpo ou anti-influenza. E poderíamos ter sucesso em caso de animais infectados. Nesse momento aqui, pessoal, qualquer teste de diagnóstico irá falhar. O que a gente pode tentar fazer para suspeitar de infecção pelo vírus da influência é realizar um conjunto de exames, entre eles exames patológicos, ou mais especificamente, histopatológicos, que nos indicará lesões características de infecção pelo vírus da influência, mas sem determinar definitivamente a causa. Ok? E a partir de agora, nós vamos ver algumas lesões macro e micro da infecção pelo vírus da influência. Primeiro, com relação às lesões macro. O que nós temos aqui é uma lesão macro característica de vírus da influência e de outros patógenos, que nós chamamos de consolidação pulmonar. Consolidação, pessoal, se refere a essa área com uma coloração vermelha, mais escura, e comparado com o parênteses pulmonar adjacente, que seria toda essa área onde eu estou passando o pulso, dá para notar, mesmo que a gente não esteja visualizando esse pulmão na nossa mão, mas dá para notar pela imagem que ela apresenta um aspecto deprimido também. Certo? Então, isso que caracteriza a consolidação pulmonar. Certo? Até aqui, uma lesão específica, consolidação pulmonar, nós vamos ter uma lista de diagnósticos diferenciais ainda. Ok? Uma outra característica é que, geralmente, ela tem uma predileção, essas lesões de consolidação, em tomar logo os crânio-ventrais. O que eu estou querendo dizer com isso? A cabeça do suíno estaria aqui. Então, aqui nós podemos falar em lobos caudais, na verdade, diafragmáticos, e aqui lobos crâniais, certo? E nós podemos notar que o acometimento é mais intenso nos lobos crâniais. E uma outra condição, que o dorso do animal seria aqui, e a lesão, ela fica muito mais intensa nesse cúmulo ventral. Então, as lesões de consolidação tendem a ser mais crânio-ventral. Detalhe, já adiantando, é indistinguível indistinguível de lesão causada por micoplasma e opneumônio. O que pode fazer para a gente diferenciar? Curso da doença. Se você vai na granja de manhã e no final da tarde ou no dia seguinte você volta, e inicialmente tinha dois, três animais tossina e espirrana, e na sua segunda visita tinha uma população de 80% daquele lote tossina e espirrana, ou seja, uma disseminação extremamente rápida, se praticamente descarta micoplasma e influência vira sua suspeita principal. Outro ponto importante, idade, influência, ela vai acometer diferentes faixas etárias, todos os animais são susceptíveis, mas tende a ter uma prevalência maior no início da creche, logo após o desmano, certo? O contrário ocorre para micoplasma e opneumônio. Nessa fase, nós podemos descartar micoplasma e opneumônio. Micoplasma e opneumônio podem manifestar de uma forma mais tardia, mais intensa mesmo, após 100 dias de vida, certo? Lá naquele momento, a gente não descarta influência, tá? Influência, novamente, ela pode acometer diferentes faixas. E, falando de lesão, uma coisa que pode fazer você suspeitar um pouco mais de influência diante de um comparativo ou um diferencial de micoplasma é que influência vai fazer lesões, às vezes, multifocais, ou seja, a gente vai ver consolidação predominantemente de crânio-ventral, mas alguns lóbulos pulmonares também estarão cometidos, certo? O que eles gostam de chamar de lesão em formato de tabuleiro de xadrez, certo? Em contrapartida, micoplasma e opneumônio, ele vai estar focado ou vai estar localizado na porção crânio-ventral, não vai fazer esses múltiplos formos, com relação a estupatologia, a lesão de influência, ela vai ter uma predileção por etérea respiratória, aqui nós temos o etérea bronquiolar extremamente íntegro na parte superior e na parte inferior nós podemos ver algumas vesículas com verdadeiras cústulas de células inflamatórias que são características de infecção pelo vírus da influência, e lesão de bronquiolite necrótica também, detalhe isso, aqui nós temos um bronquíolo visualizado quase que unicamente por esse tecido muscular que está delimitando ele, tudo aqui no interior são células inflamatórias que já tomaram conta desse bronquíolo inclusive causando uma necrose de toda a mucosa bronquiolar, o que nós chamamos então de bronquiolite necrótica, certo? São lesões características de infecção pelo vírus da influência, novamente, a estupatologia te direcionará para o diagnóstico, mas ela não pode dar de agnóstico definitivo, ok? No momento de recuperação nós vamos ver o epitélico que deveria ter uma única camada ou no máximo duas camadas, nós vamos ter um epitélico com várias camadas, o que nós chamamos de hiperplasia de epitélico bronquiolar. aqui, pessoal, já é o momento de recuperação. Se eu tentar, por exemplo, fazer uma imunistoquímica contra o vírus da influência, não vai mais ter o antígono viral, certo? Já é uma recuperação da infecção, ok? E testes de diagnóstico definitivo para a influência são alguns que ilustram aqui com uma imunistoquímica mostrando a presença de antígenos virais no epitélico respiratório, certo? Mas nós podemos fazer técnicas moleculares como, por exemplo, RT-PCR, lembrando que o vírus da influência é RNA, então ele necessita de uma transcriptase reversa antes de realizar PCR, por isso que nós chamamos de RT-PCR, ok? E isolamento viral também pode ser realizado, eventualmente, pouco utilizado pelo fato da imunistoquímica funcionar muito bem, mas nós temos a possibilidade de fazer a imunistoquímica em sírio também. Outras imagens de imunistoquímica mostrando imunomarcação de epitélio bronquiolar, certo? E em glândula bronquial, são os locais onde a gente vai ver o antígeno do vírus da influência quando é ele o causador do problema. Certo? Outro ponto importante da infecção pelo vírus da influência, notem que eu estou aprofundando um pouco em influência, mas eu considero talvez o principal agente primário atual, impactante na nossa indústria sul-neira, certo? Então, ele tem um aspecto local e um aspecto sistêmico mais relevante do seu controle, tá? E aqui eu vou mostrar essa questão sistêmica que também é importante. Primeiro, o vírus da influência, ele vai tornar o indivíduo mais susceptível pelo simples fato de causar lesões em epitélio. O epitélio, pessoal, o epitélio respiratório, é um mecanismo de defesa do trato respiratório. é uma barreira física e, além disso, o vírus da influência, ele modula o sistema imune que faz com que todos os mecanismos ou vários dos mecanismos imunitários do indivíduo estejam prejudicados, permitindo que bactérias saprófitas, eventualmente, estariam aqui no lume, bronquial, ou grampeolar, comecem a colonizar esse indivíduo, proliferar nesse indivíduo e induzir uma lesão mais intensa. Para piorar, além da modulação da resposta imune local e do prejuízo local causado pelo vírus da influência, tem estudos que mostram que essa imunossupressão, ela vai ocorrer também de forma sistêmica, tá, pessoal? Então, é muito mais frequente infecções secundárias à influência sendo um trato respiratório, mas ela pode aderçar um indivíduo susceptível a outras infecções que não teriam caráter patogênico em um indivíduo totalmente saudável, tá? E, além disso, para piorar ainda mais, influência infecta comumente no início da creche. Nesse momento, nós estamos colocando os animais frequentemente a protocolos vacinais. E, não é novidade para vocês que um indivíduo, nós humanos também entramos nessa lista, indivíduos febris, não seja desejável tomar vacina, certo? Por quê? Porque está tendo um processo infeccioso e, eventualmente, imunossupressivo que vai fazer com que a resposta imune perante aquele antígeno que você está colocando dentro do indivíduo, ele não responda de forma adequada. Então, se o vírus da influência, ele causa essa imunossupressão e é no momento do protocolo vacinal, nós podemos ter relação com possíveis falhas vacinais também. Não que a vacina seja ruim, mas porque o indivíduo não estava na sua condição orgânica e imunológica adequada para responder aquele antígeno, certo? Então, pessoal, o que nós estamos vendo aqui são vários os impactos do vírus da influência que pode causar no indivíduo. O mais grave é o impacto local no sistema respiratório, mas bactérias oportunistas podem ocorrer em outros sistemas de uma forma muito mais portuíta, tá, pessoal? Muito mais raro. E, além disso, tem essa condição sistêmica no que se refere a manejo de controle de outros patólicos, certo? Um outro ponto importante, a dinâmica da infecção pelo vírus da influência. Isso aqui é um trabalho do César Cozo, que ele realizou na Universidade de Minnesota, ou seja, uma realidade do norte dos Estados Unidos e sul do Canadá, que foi realizada em 2013. mas eu falo com tranquilidade, essa realidade deles em 2013, que é a realidade deles atual, é a mesma realidade nossa atual também. E o que que esse trabalho resume, ou qual que é a informação que eu julguei ser a mais relevante nesse contexto que nós estamos falando? É esse gráfico, essa tabela, ilustrando aqui, pessoal, que diferentes granjas foram coletadas em diferentes períodos de tempo, certo? Então, cada bolinha dessa é uma coleta e cada linha dessa é uma granja e que nós podemos notar é a ampla circulação dos diferentes vírus da influência. Não é novidade para vocês também que vírus da influência tem subtipos. H1N1, H1N1 pandêmico, H1N2 e H3N2 são os três principais. Na verdade, eu citei quatro porque eu citei H1N1 sazonal e H1N1 pandêmico. Mas os subtipos H1N1, H1N2 e H3N2 são os subtipos mais relevantes da sua inocultura em todo o mundo, certo? Mas nós temos variações dentro desses subtipos e nós podemos notar que diferentes subtipos vão estar presentes em uma mesma granja em diferentes períodos. De uma forma aleatória, eu vou buscar essa fazenda aqui, essa granja de número 30, talvez, em que nós temos uma coleta que foi detectada o H1N2. Passaram dois meses, teve uma coleta que foi detectada o H1N1. Passaram três meses, tinha uma dupla infecção naquela granja. Passou um tempo, teve um vírus, o influenza A, que não era nenhum desses. Foi não tipificado. Passou um certo tempo, teve um H3N2. Ou seja, a circulação desse vírus é extremamente dinâmica. O que a gente percebe hoje é que se você visitar uma granja com surtos de influência em creche, recria, terminação, você pode fazer coleta na creche que vai dar um subtipo, na recria vai dar outro, na terminação vai dar outro. E isso não é errado. O problema maior disso tudo é que nós não temos reação cruzada, protetiva, entre esses diferentes subtipos. Por isso, grupos de pesquisa que trabalham com o controle da influenza, eles falam que a principal forma de controle das diferentes variantes do vírus da influenza é combinar todas essas variantes na vacina. Certo? Então, talvez, vacina com diferentes subtipos ou vacina com subtipos presentes na sua granja seja a metodologia de controle mais eficaz. E eu mostro que trabalham, já tentaram fazer uma imunização e, em seguida, uma inoculação ou desafio com cepas homólogas e aí garantiu proteção e uma imunização e, em seguida, um desafio com cepas heterólogas e aí a proteção ou o controle da replicação ou o controle da doença foi muito discreto ou ausente. Isso aqui, pessoal, é um cenário otimista ainda. Porque, às vezes, nós vamos estar diante de uma condição que nós conhecemos como BAERD que funciona da seguinte forma. Quando você vacina com um indivíduo, por exemplo, nesse trabalho, eles vacinaram com o H1N2 e, em seguida, desafiaram com o H1N1, eles perceberam um aumento da pneumonia. Esse BAERD significa um aumento da doença respiratória associada à vacina. Então, nós temos condições que, se você não tiver um amplo diagnóstico de um rebanho, você pode estar fornecendo uma metodologia de controle que não vai ajudar em nada e, na verdade, pior. Ela vai nos trazer prejuízos. Ok? Gastei muito tempo em vírus e fluízes, hein? Vamos dar continuidade com micoplasma e hipneumônia. Agora, esses demais agentes nós vamos passar mais rápido, tá, pessoal? O micoplasma e hipneumônia têm uma condição ou características importantes. Primeiro, não tem parede celular. Antibiótico, terapia que funciona para várias bactérias, alguns antibióticos padrão positivo ou padrão negativo, eventualmente, não vão funcionar para micoplasma e hipneumônia quando o alvo desse antibiótico, desse princípio ativo é a parede celular bacteriana, certo? Uma outra condição extremamente importante e extremamente fastidiosa é o seu cultivo. Micoplasma e hipneumônia, apesar de bactéria, a bacteriologia não é um diagnóstico feito de maneira rotineira nos diferentes laboratórios de diagnóstico. Então, nós vamos fazer diagnóstico de micoplasma com métodos de diagnóstico dos outros que não bacteriologia, certo? E um outro ponto importante é que micoplasma e hipneumônia ele é modelo experimental de transmissão lenta dentro de um rebanho. ele não vai acontecer igual ao vírus da influenza que um dia você vai na granja tem 10% de tocino e no dia seguinte tem 80, 90%. Ele vai disseminando de uma forma muito mais lenta. Então, você vai vendo esse processo de disseminação ocorrendo de forma mais lenta, mas, ao contrário do vírus da influenza, ele induz uma doença muito mais crônica. Então, vai perdurar aquele sinal clínico por um período muito maior, certo? Então, são características especiais ou características gerais do micoplasma e hipneumônia que, sem dúvida nenhuma, é um patógeno primário extremamente relevante na indústria suinícola. Como que ele vai causar uma abertura de portas para patógenos secundários, para bactérias secundárias, geralmente? Principalmente, pessoal, pela infecção dos cílios. Essa imagem da esquerda onde eu estou passando um cursor é um epitélio respiratório em que todas essas hastes aqui são cílios do epitélio respiratório. É a superfície do epitélio respiratório em que tem essa característica protetiva, em que esses cílios se movimentam eliminando partículas estranhas que, porventura, possam estar invadindo o tato respiratório. E, na imagem da direita, nós podemos ver a população de cílios muito diminuída e todas essas estruturas aqui presentes, mais arredondadas, são bactérias, mais especificamente micoplasma e epineumônio, que aderem aos cílios. Certo? Então, o mecanismo de abertura de portas ou de diminuir a capacidade protetiva de um animal infectado é através da diminuição do aparato ciliar daquele indivíduo. Ok? Lembrando que o vírus da influência, ele vai matar toda essa célula. Então, o impacto do vírus da influência é muito maior. Enquanto, em contrapartida, o micoplasma e o epineumônio vão causar lesão única e exclusivamente nos cílios. Então, eu diria que o vírus da influência abre uma porteira. Certo? Não abre uma porta para a gente secundária, não. Abre uma porteira. Só que essa porteira fecha rápido. O micoplasma e o epineumônio abrem uma greta. Só que essa greta perdura por praticamente todo o período de vida comercial daquele indivíduo. Ok? Então, cada um com suas características que permite ou não a infecção por bactérias secundárias. Propositalmente, eu trouxe essa imagem para ilustrar lesões macroscópicas de micoplasma e o epineumônio. Porque é indistinguível de lesões de influência. Já citei anteriormente algumas condições específicas que fazem a gente suspeitar mais ou menos de um ou outra agente. mas a lesão de micoplasma é a consolidação principalmente crânio ventral. Ok? Entretanto, a microscopia ela é extremamente diferente. Vão para lá dos opostos. Aqui nós temos um brônquio eu falo que é brônquio porque tem que ter cinto cartilaginoso aqui. Lumen bronquial aqui. Aqui nós temos epitélio respiratório extremamente íntegro. O que não acontece com o vírus da influenza. Entretanto, pessoal, todas essas estruturas arredondadas em volta desse brônquio são estruturas linfóides. Certo? O micoplasma ele induz uma alteração que nós chamamos de linfoproliferativa. Ou seja, prolifera o número de linfócitos nesse tecido linfóide adjacente que naturalmente ou em condições saudáveis era para estar praticamente interceptível. Tem uma lesão que nós chamamos de hiperplasia de tecido linfóide ou hiperplasia de balde tecido linfóide branco associado. É a lesão característica de infecção por micoplasma e opinião óptica. Como eu citei para vocês bacteriologia não funciona para diagnóstico de micoplasma de forma rotineira. Tá, pessoal? Experimentos, pesquisadores fazem bacteriologia tentam isolar o agente de diferentes formas. Mas, de forma rotineira é muito melhor a gente tentar outras técnicas de diagnóstico. sem dúvida nenhuma, PCR talvez seja a técnica mais usualmente utilizada. Mas, visualizar o agente no local da lesão é importante também para traçar esse diagnóstico. E, para isso, a gente tem técnicas como, por exemplo, a hiperdização em cito florescente, que é essa da imagem da esquerda onde nós temos epitélio respiratório e todas essas estruturas com a coloração mais impactante ou uma florescência mais intensa, em último contato com o epitélio respiratório se trata de micoplasma e o pneumônio. E, na imagem da direita, nós temos uma imunohistoquímica de micoplasma e o pneumônio, mostrando o agente, a proteína bacteriana na superfície do epitélio respiratório. Ok? São técnicas de diagnóstico para detecção de micoplasma e o pneumônio. Ressalto, sensibilidade não muito boa. FISH tem por volta de 70%, 75% de sensibilidade e uma especificidade de 100%. Se eu vejo, eu tenho certeza que micoplasma e o pneumônio, se eu não vejo, eventualmente pode ser. E imunohistoquímica, ela vai ter sensibilidade mais baixa e especificidade mais baixa. Geralmente, anticorpos utilizados em imunohistoquímica de micoplasma e o pneumônio reagem cruzado com outros micoplasmas, inclusive micoplasma de ovines, que é muito menos impactante na indústria subnível. Então, se eu não vejo a imunomarcação na imunohistoquímica, pode ser que seja e se eu vejo, pode ser que não seja. Certo? Para isso, a gente tem que fazer uma correlação geral em clínica, epidemiologia, lesões macro, lesões micro e exame de diagnóstico. Certo? Circovírus, sem muitas delongas, circovírus é uma doença sistêmica, é vírus, DNA, ao contrário do vírus da influência, tá? Ele vai causar diversas síndromes diferentes, diversas síndromes diferentes. Mas, tendo a síndrome respiratória, que é o nosso foco, o foco da conversa de hoje, ou, tendo a síndrome multissistêmica, todas as duas impactam com imunossupressão e podem ser fatores que vão levar o indivíduo a ficar mais susceptível a infecção bacteriana secundária. E a lesão mais impactante de circovirose é o aumento de linfonodos. Aqui, só para filhos ilustrativos, eu trouxe, inclusive, linfonodos mesentéricos, certo? Aumentado de volume, por vezes, com aspecto mais hemorrágico, certo? Quando a gente fala de síndromes respiratórias causadas por circovírus, é importantíssimo a gente fiscalizar e averiguar linfonodos mediastinais ou praqueobrônquos, por que que circovírus, se tratando de uma síndrome respiratória, nós vamos no linfonodo? Porque ele tem tropismo por linfonodo. Circovírus infecta e prolifera em células de defesa, principalmente linfócitos. Então, linfonodo é um sítio, mesmo que em problemas respiratórios, para pesquisa de circovírus. A gente vai ter uma possibilidade de detectar lesão, de detectar o agente muito maior em linfonodo do que no próprio pulmão. Mas nós temos lesões pulmonares relacionadas ao circovírus também. Lesões edemaciosas e às vezes até hemorrádicas e esse pulmão com aspecto de pulmão armado, que eles gostam de chamar. O que é que nós foi? Você tem alguma dúvida ou continuou? Paulo? Oi? Pode continuar? Pode sim. Pode sim. Só o microfone estava ligado ali. Tranquilo. Então, esse pulmão mais armado, pessoal, é a característica de uma pneumonia intersticial, certo? Que não vai estar tendo acometimento, logicamente, ainda sem os agentes secundários, mas não vai estar tendo acometimento do lúmen alveolar e do lúmen bronquial, certo? Vai estar tendo acometimento somente dos septos interalveolados. Características de infecções virais várias, à exceção do vírus da fluência, que nós mostramos aquelas lesões epiteliares. Ok? E na microscopia, a gente pode ver algumas vezes ou raras vezes estruturas como essa presente na seta. eu coloquei propositalmente para vocês verem o trabalho árduo do patologista, tá? Nossa vida é uma vida difícil. A gente tem que achar, às vezes, proteínas virais no interior de uma única célula, como é o caso disso aqui. Ok? Mas, algumas vezes, isso é mais fácil. A gente vê vários corpúsculos de inclusão, que são proteínas virais, presente em uma condição mais intensa. Ok? O circo-vírus faz corpúsculo de inclusão, pessoal, com esse formato que eles gostam de chamar de butrioide ou o formato de caixa de ovo. Vale ressaltar que somente em 30% de animais infectados de forma grave com o circo-vírus, nós vamos ver corpúsculo de inclusão. Então, não cumpre o patologista se você estiver diante de um quadro de circo-virose e ele não vê corpúsculo de inclusão. Mas, se você estiver diante de um quadro de circo-virose, o patologista vai ver essas lesões no linfonodo. Se trata de infiltração com macrófago, muitas vezes até por célula gigante, como essa exemplificada aqui no cursor, fazendo uma depleção linfóide, ou seja, uma morte de todos os linfócitos ou de parte da população linfóide do linfonodo e substituição por estiócitos, por macrófago. mas é muito mais fácil chegar no diagnóstico definitivo quando a gente vê o agente, como por exemplo nessas condições de imunohistoquímica, que eu vejo proteínas virais em linfonodo, proteínas virais em folículo linfóide associado ao bronquílogo no pulmão, ou seja, a gente consegue ver agentes virais desses diferentes sítios quando nós temos uma concentração de vírus muito grande. Quando se fala que o piso pode ser uma pincelada extremamente rápida porque é exótico para nós, mas eu queria colocar uma coisa importante no diagnóstico de circovírus. Aqui especificamente detecção do agente não é diagnóstico. Por quê? Nós vamos ter várias condições que o animal é positivo para circovírus mas ele não tem a circovirose, a doença por esse vírus causar. Por isso, o diagnóstico de circovírus tem que correlacionar lesão clínica, lesão macro e micro e detecção do agente. Se você buscar só a detecção do agente, nós temos condições que permite a gente suspeitar mais ou menos que o circovírus é problema através de quantificação. Quantificação seja na imunohistoquímica e aí a gente não vai quantificar contando ponto a ponto mas nós podemos falar de uma imunomarcação discreta, moderada ou intensa ou quantificar em PCR continuativo que nós vamos falar da carga viral daquele tecido amostrado. Bom, Pierce, Pierce, como eu citei, é um vírus exótico para a gente, ainda bem, ele vai causar problema reprodutivo e respiratório e ele vai concursar da mesma forma que o circovírus em pneumonia interdicial infectando principalmente células de defesa mais especificamente macrófago diminuindo a capacidade imunológica do indivíduo. Nós temos cepas europeias e cepas americanas cada uma com uma predileção para uma síndrome diferente, uma predileção para ter problemas reprodutivos, outra para ter problemas respiratórios altamente impactante e muitas vezes endêmicas nos rebanhos finícolas de todo mundo à exceção o Brasil, graças a Deus. Deus é brasileiro. Ok? Paulo, me fala aí se a gente pode dar continuidade. Nós tivemos um atrasozinho. Acho que o meu cronograma não está misturando errado, não, né? Nós tivemos um atrasozinho. Mas aí, fica a critério de vocês. Oi? Como a gente teve esse erro aqui que era inesperado, a gente pode dar continuidade por mais alguns minutos aqui, tá, Jóia? para você poder concluir seu raciocínio tranquilamente. Beleza. Quero abrir a dúvida para o pessoal aqui também. Então, vou pincelar rapidamente as bactérias, tá, pessoal? Agora, só vamos já usar agentes secundários. Começar com o Pasteurella, que vai ter três condições completamente diferentes de causar problemas de suíno. Uma, a mais antiga, Pasteurella causadora de rinite atrófico. Será que é uma Pasteurella com características genômicas e fenotípicas particulares em que seu genoma vai ter um gene que produz uma toxina que vai causar lesão no trato respiratório superior, rinite, ok? Nós temos uma Pasteurella que é uma Pasteurella altamente patogênica que vai causar lesões semelhantes a HPS, no que eles chamam de HPS-like ou APP, no que eles chamam de APP-like, certo? E que foi bem detalhada por um grupo de pesquisa ou por vários grupos de pesquisa que se uniram para mostrar essa suspeita iniciada no Brasil em que hoje ela já é de um conhecimento mais amplo ao longo do mundo, certo? Mostrando essas Pasteurelas altamente patogênicas causando essa lesão. Esse trabalho foi realizado pelo João, João Xavier, e a colaboração juntou grupos da EMBRAPA, grupos da FMG, grupos da URGS, entre outros vários sanitaristas de renome na sua agricultura nacional, e nós temos também, pessoal, uma Pasteurela que eu chamaria de Pasteurela mais bobinha, sabe? Que ela, comumente, ela vai ser secundária em casos de micoplasma. Até pouco tempo, era de comum entendimento que quando a gente tem micoplasma, o principal ou a principal bactéria secundária envolvida nesses quadros é a Pasteurela. E recentemente descobriu o motivo, certo? O micoplasma, no seu metabolismo, ele libera um composto que é esse fucosil glico conjugado, certo? Que permite um aumento da aderência da Pasteurela no epitério ciliar do trato respiratório. Então, é uma condição de sinergismo entre micoplasma e Pasteurela. Nessas condições, pessoal, quando a gente tem um diagnóstico de Pasteurela isolada em infecção por micoplasma, sem aquela lesão muito intensa causada por Pasteurela altamente patogênica, o seu problema é micoplasma, não é Pasteurela, não. Lógico que você pode fornecer uma antibiótico terapia em que a Pasteurela é mais sensível e etc. Mas o seu problema é micoplasma. Ok? Dos agentes causadores de pleurite, nós podemos elencar vários como possibilidades, sem dúvida nenhuma, esses dois aqui como principais, HPS e estreptoporcus Bicoplasma, Bicoplasma, Biorrines, sempre como oportunista, Ecoli, alguns sanitaristas de renome falam que Ecoli não é causadora de policerosite, outros falam que são, então ainda é um pouco dupe essa questão, e aquela Pasteurela altamente patogênica, chamada de HPS-like, que eventualmente pode estar acometendo esses animais também. a lesão vai ser essa lesão de pleurite, você tem um pulmão de indivíduo, a caixa torácica, nós vimos esse derrame de fibrina na superfície pleural. Ok? E, pessoal, nessas condições é muito frequente a gente ver esse derrame de fibrina na cavidade abdominal, o que nós chamamos de peritonite, e na superfície pericárdica também, no coração, tá, pessoal? O que nós chamamos de pericardite. Sendo a pleura uma serosa, o pericardio uma serosa e o peritônio uma serosa, essa clínica toda, essa síndrome toda, frequentemente é chamada de policerosite, certo? Para diagnóstico, uma bacteriologia dessas regiões, e aí eu sugiro fugir da pleura e ir para órgãos mais estéreos como superfície pericárdica, que aí a gente tem certeza da casualidade do negócio, para confirmar se se trata de um HPS, se se trata de um estrepto, uma pastorela, ou outra gente. E aí, lembrando que, principalmente, HPS estrepto, né, que é o nosso palco principal, eles têm diferentes sorotipos, então a sorotipificação é importante também se você quer fazer um controle vacinal. Ok? A lesão micro, em que nós temos aqui embaixo uma pleura normal, em que seria só essa estrutura extremamente delgada, composta por um tecido conjuntivo, e em caso de pleurite, nós vamos ver esse derrame fibrino purulento na pleura, esse espessamento da pleura, visualizado aqui com mais neutrófilo e aqui com mais fibrino, certo? Ela pode ser uma pleurite fibrinosa, uma pleurite purulenta, ou uma pleurite fibrino purulenta. E essas exudações não remetem a nenhum agente, tá, pessoal? Todos eles podem fazer diferentes tipos de exudações. indo para outro agente extremamente impactante, nesse caso, por causar lesão em animais mais velhos, em próxima terminação, próxima ao aplate, e aumentar em muito o índice de mortalidade, que é o actinobacillus pleuropineumônico, certo? O ATP, pessoal, que é esse actinobacillus pleuropineumônico, ele produz toxinas que são histotóxicas, que vão causar uma lesão tecidual muito intensa, causando necrose e hemorragia em tudo em volta de onde ele está colonizado, certo? Então, o agravamento do quadro quando nós temos uma infecção por ATP, ela se demonstra em situações extremamente altas, ou seja, o parêntoma pulmonar em caso de infecção por ATP, ele vai estar comprometido de uma forma muito extensa, o que vai causar um impacto muito maior na clínica, inclusive aumentando os índices de mortalidade. E aqui nós podemos notar algumas lesões macro de ATP, são essas lesões absedativas e hemorrágicas que acometem de forma muito extensa o parêntoma pulmonar, inclusive em lobo diafragmático, tá, pessoal? Além da mortalidade no rebanho, muitas das vezes se esse animal é abatido, essa porção ela vai estar aderida à cavidade torácica, fazendo com que boa parte da carcaça do animal ela seja rejeitada no abate. E a lesão micro, a gente vai ver colônias bacterianas, extensa, necrose e uma célula específica que é um neutrófilo degenerado que nós chamamos de old cells ou células em grão de aveias. Até aqui, pessoal, nós estamos fazendo uma revisão geral de literatura, mas para quem nos acompanha até 6h10 da noite, 6h12 da noite de uma quinta-feira, eu vou contar uma novidade para vocês e é uma situação muito atual para a gente começar a ficar em alerta. Lesões muito semelhantes a essa microscopicamente, a essa macroscopicamente, têm sido incriminadas por outra gente do gênero actinobacillus, o actinobacillus suis, que até pouco tempo atrás, se você conversasse com qualquer expert em sanidade suína, falaria assim com vocês, actinobacillus suis, ele é patogênico sim, leitão de maternidade. O cenário atual nos mostra que infecção por esse agente tem mudado ao longo do tempo e tem acometido animais mais velhos, causando impacto semelhante ao ATP. Ok? Para finalizar rapidamente, salmonela colera suis, que por ser salmonela, vocês podem achar que tem um cunho etérico, mas especificamente a colera suis, ela tem a capacidade de fazer sete semis muito grande. Eu não errei no itálico, tá pessoal? Porque salmonela é o gênero, entérica seria a espécie e o sorovar que é colera suis, por isso, não itálico e primeira letra em maiúsculo. Salmonela, pessoal, ela pode ter diversas portas de entrada, mas as colera suis, lá no início dos surtos de colera suis que voltaram ao Brasil por volta de 2013 e 2014 foram muito frequentes problemas respiratórios causados por salmonela, certo? Mas, pela característica sete sem, então, é fazer lesões em diversos órgãos, cianose de orelha e extremidade, inclusive perianal, linfa adenomegalia, lesões hepáticas com esses micropontos a nível de fígado, certo? E na microscopia, essa lesão, ela é característica de salmonela, o que nós chamamos de nódulos paradifóides, peteques renais também e uma lesão muito semelhante à circovirose, pneumonia interdicial com caráter edematoso no pulmão. A lesão microscópica da salmonela no pulmão, ela se assemelha à circovirose também, é uma pneumonia interdicial, mas na salmonela nós vamos ver essas estruturas aqui da seta que nós chamamos de microtrombos, elas nos indicam fortemente se tratar de salmonela. Em órgãos linfóides nós vamos ver essas áreas necróticas inflamadas, certo? No que a gente chama de linfadenite necrótica ou esplenite necrótica, se estiver infectando o linfonodo ou o vaso, e os tais nódulos paratifóides presentes no fígado, certo? Alterações necróticas em formato circular de forma aleatória no fígado, ok? Pessoal, espero não ter delongado demais e não ter acelerado demais também, ok? Fico aberto aí as discussões. Excelente, Carlos, deu para entender tudo muito bem, você soube trazer uma didática muito boa para a gente. Muito obrigado, vamos guardar o pessoal aí, guardar dúvidas, fique à vontade para ligar a câmera, microfone, quem se sentir confortável aí. E vamos tentar manter ela gravada aqui, né? Vou tentar aqui que ela está rodando em outra plataforma secundária aqui que eu coloquei, tomara que dê certo. Você conseguiu no YouTube? No YouTube não, eu coloquei ela para rodar no OBS aqui como secundário porque lá eu consigo gravar também. O YouTube disponibiliza esse recurso no final, mas como a gente teve o erro, eu salvei aquela de início e vou tentar juntar com essa aqui o caso do OBS. Beleza. A Thalita já colocou o vídeo aí, como patologista ela vai fazer algum comentário das lesões, hein? Eu só queria parabenizar e desculpar para o Bernardo que apertou ali, eu não vi que tinha, eu estava lhe atrapalhando. sem crise, sem crise. Professor, eu queria lhe perguntar, nossa, eu amei assim, e eu trabalho com doenças respiratórias, então foi ótima sua aula, gostei muito. E eu queria lhe perguntar, eu trabalho com doença respiratória em bovinos, mas a gente tem bastante estudos em suínos aqui na UEL também. E a gente tem visto, não sei se você já viu isso, ou é loucura nossa aqui, mas a gente está com um projeto bem grande com o vírus do complexo da febre catarral em suínos e também em bovinos. Se você já viu isso, ou se seria novidade para você, essa grande experiência que você tem, de leitura com a microvete, assim. Sim, Thalita, eu diria que esses vírus mais patogênicos, a gente fala desses herpes vírus todos e tal, ele tem um cunho espécie específica. Vamos falar de febre catarral maligna, por exemplo. Ele tem esse cunho espécie específico, mas a febre catarral maligna é um herpes vírus de ovino e que causa lesão insulina, e que causa lesão inclusive em sistema nervoso central. Isso nos mostra a capacidade dele ter uma porta de entrada e causar lesão sistêmica, certo? E, inclusive, essa lesão sistêmica, no caso do vírus da febre catarral maligna, ele vai causar vasculites, então, pode causar em todo sítio, né? Ele tem predileção para o sistema nervoso central, etc., mas pode causar em todo sítio. Mas, assim, o quão impactante ele é nos nossos rebanhos, pelo que eu percebo, assim, eu não acho que ele seja extremamente relevante atualmente, certo? Por quê? Porque, por ter esse cunho patogênico, se ele tivesse disseminado o nosso rebanho, nós estaríamos vendo esses casos em que a gente não consegue dar diagnóstico por nada, e aí a gente faz uma procura mais a fundo, e aí vai descobrir essas etiologias que a gente não costuma pesquisar frequentemente, sendo incriminada como o problema daquela questão sanitária, né? eu faço um paralelo com o PCV3, que foi falado recentemente em alguns trabalhos, etc. Logo que saíram as publicações, nós começamos, e aí, sim, eu confesso que eu comecei a ver vasculite em vários animais, e aí fazia PCR positivo para o PCV3, falaram, nossa, esse vírus está pegando, está pegando com força. Mas aí a gente vai entendendo melhor o vírus e começa a perceber que não é o caso dessa febre catarral, tá? Eu só estou fazendo um paralelo com o outro cenário. A gente vai vendo que tem situações de desafio diagnóstico que, no momento que a gente começa a descobrir e pesquisar um determinado agente, a gente acha com frequência aquele agente, mas ele não é sanitariamente muito impactante, certo? Novamente, não estou fazendo um paralelo com o da febre catarral, só estou aproveitando a deixa para explicar essa outra condição. Mas, voltando para a sua questão, por escunho patogênico, se ele fosse disseminado, eu incluiria ele na lista de diagnóstico diferencial. A partir do momento que a gente tem sucesso do diagnóstico, do material que chega, isso não é a totalidade, algumas vezes, com uma certa frequência, chega o material que a gente fica assim, tentando de tudo e não resolvemos o problema. Aí, essa condição específica, eu acho que a gente poderia buscar esses agentes etiológicos que a gente não busca de forma rotineira no nosso reparo, certo? Então, assim, indo mais direto ao ponto com relação à sua questão, já ouvi falar assim, mas hoje eu atribuo a casos pontuais quando tem a presença desse agente. Ok? Ok, eu agradeço porque quando a gente explica alguns animais de 2017, 2016 a 2018, e quando a gente sugeriu isso, algumas pessoas falaram não, isso é loucura, e aí, agora, mexendo, eu falei, vou perguntar, porque como você tem uma grande rotina, fico feliz que não era loucura da nossa cabeça aqui. É, fazer pesquisa, todo mundo te chama de doido, ser pesquisador eu te chamo de doido, né? Então, não tem loucura nisso, não, faz pesquisa e eventualmente se você tiver uma resposta negativa, você tem resposta, né? Então, a gente está terminando um trabalho aqui, eu pretendo acabar até em junho para submeter, estamos com 39 animais, uma casuística de, acho que eram uns 300 ou 400 animais, então, ele não é o agente primário, né? Eles seriam esses encontros pontuais, mas, eu fico feliz que a gente está indo para o caminho certo e muito obrigada, a aula foi excelente. Valeu, valeu, Thalita, e obrigado por dividir com a gente também as pesquisas aí da UEL. Carlos, tem uma dúvida do Thales aqui, pode falar, Mário. Tá, traz para a gente um pouquinho de detalhes sobre o actinobacillus SUIS como diagnóstico diferencial, no caso, né? confundimento com o actinobacillus foi o pneumônico que você comentou. Tem algum trabalho disso já ou é uma observação de rotina? Mário, olha a coincidência. Hoje, eu estava, na hora do almoço, eu estava subindo lá para casa e encontrei o professor Zé Lúcio caminhando. E aí, ele me parou para comentar sobre essa questão que foi uma hipótese que nós colocamos e estava para ser divulgada no Censui do ano passado, acho que vai ser divulgado o Censui desse ano, acho que todos os trabalhos é dispassado para o Censui desse ano, que é essa mudança da característica de Açui, sabe? Pegando em 2016, a cronologia é sensacional, 2016, assim, prevalência de 80% de Açui em maternidade. Em 2017, ela já puxa para creche. aí você tem uma divisão mais homogênea entre maternidade, creche e um pouco menor de terminação. E em 2017 ou 2018, 2018, se não me lembro, terminação, ela começa a ficar mais prevalente com o somatório de creche e maternidade. E isso, assim, é um total de isolados. Tem um cunho, tem um certo viés, que na verdade, assim, a gente está comparando faixas etárias, independente de eu receber 10 amostras no ano e 100 no outro, eu estou fazendo um comparativo das diferentes faixas etárias. Então, o viés amostral não seria problema. Mas, tinha um certo viés que eu, que nós não aprofundamos muito nele, que era restrito a possíveis mesma origem, sabe? Então, digamos, eram de todos os isolados de uma mesma agroindústria, desses que começou a aparecer na terminação. Mas, isso estava claro para a gente, esse aumento de actinos suís na terminação. Bastava saber se era uma cepa, uma cepa única de uma origem só, ou se é um caráter da bactéria atual. E aí, hoje, o professor Zé Lúcio, ele me parou para comentar isso. E está sendo frequente em diferentes agroindústrias esse caso de condenação no abate com lesão característica de APP. E aí, o pessoal pesquisa APP da negativo, pesquisa pastorela altamente patogênica da negativo, e agora está começando a isolar o timo suís. Então, está se tornando extremamente frequente essa condição nova. Então, são lesões muito semelhantes à APP, tanto na macro quanto na micro. Formação de áreas sequestras, a Thalita entende bem, ainda vai mexendo com o movimento, igualzinho de Mahêmea, sabe, Thalita? Mahêmea hemolítica. O músculo mudou de nome, Mahêmea? Acho que essas bactérias mudam tudo de nome. Não, continua o mesmo nome. Mahêmea, ainda. Essas pasteureláceas, assim, elas fazem essas lesões muito intensas. E, o que fica de diagnóstico é só bacteriologia. A APP e a SUS não são difíceis de ser isolados. Então, se você tem um laboratório de bacteriologia confiável, você consegue diferenciar as duas sim. Mas o negócio é que, muitas vezes, o pessoal não pesquisava a SUS, sabe, e aí ficava a falha de diagnóstico. Não isolava a PP, não isolava a pastorela, tinha as lesões e, tá, será que esse é a gente? E nós estamos vendo com mais frequência que se trata de a SUS. ensinando. Deve vir no CINSUI, né, Carlos? É, esse trabalho, ele foi aceito no CINSUI, mas eu diria que ele ficaria muito mais robusto se a gente atualizasse os dados, sabe? Ele estava bem redondinho, estava muito claro para a gente, mas aí tinha esse viés que eu falei para vocês, das origens. potencialmente era de uma origem muito semelhante à amostragem que a gente recebeu. Hoje a gente tem muito claro que de diferentes origens está tendo essa condicionante de a SUS fazer lesão, frequentemente internação também. Obrigada, Carlos. Valeu. Carlos, vou trazer a dúvida do Thales Torres aqui para você. Ele disse assim, parabéns, professor, pela apresentação, sempre com boas colocações. Pensando em actinobacilo suíce e animais mais velhos e em aspectos de campo prático, quais sugestões você recomendaria para controle e prevenção? Tem uma segunda pergunta se você preferir responder essa inicialmente ou por favor. Responde a mais essa, então. A curto prazo, antibiótico-terapia, ter um diagnóstico que é muito fácil, faça um antibiodrama. De uma forma geral, a SUS vai responder os mesmos princípios ativos de APP. Esse é um fator que ajuda quando a gente não tem um diagnóstico definitivo. Achando que é APP, a gente pode usar tratamentos que frequentemente é utilizado para a APP que muito potencialmente irá funcionar contra actinobacilo suíce também. É o mesmo gênero que eu teria. Então, a curto prazo, antibiótico-terapia, certo? E a longo prazo, processos de controle vacinando. Só que aí a gente tem que mudar o protocolo vacinal. O protocolo vacinal de ações até por tempo, para quem vacinava e não era tanto, só tinha um suíce que não era tão relevante. Mas o protocolo vacinal era anifêmea. para passar aquele anticorpo para a legregada dela, que aquele era o momento da infecção por açúcar. Hoje, está fazendo necessário protocolos vacinais semelhantes a APP, final de maternidade e índice de creche. Ali por volta 21-42, os protocolos convencionais de vacinação, para proteger durante todo o ciclo produtivo do animal. Certo? Tem a segunda pergunta? Ou respondi? O Tales tem ainda? Está aí, só que não aparece, não. Qual que é a segunda? Segunda pergunta. E pensando na nossa realidade de sunicultores independentes e estruturas antigas, sem biosseguridade, temos vários agentes a campo. Quais recomendações você tem para controle e prevenção de influenza e pasteurela a nível prático de campo? Influenza, primeiro. Para a pasteurela é difícil. Pasteurela é comercial do sistema respiratório. Se você está diante de uma pasteurela altamente patogênica, ela vai ser devastadora para o ser humano e ser bem semelhante a essas bactérias que nós falamos de APP e outras. HPS e tal. Então, vacinação para a pasteurela. Renite atrófico, a mesma coisa, vacinação. Bordetelli, pasteurela. Pasteurela secundária micoplasma controle melhor o seu micoplasma. Pasteurela é a bobinha da história. Com relação à influenza, nós temos algumas condições que tem que todas elas se unirem sem a certeza do sucesso. Esse é o desafio. Nós temos um ponto importante que é controle de funcionário. Funcionário e veterinário e da rotatividade de humanos dentro da granja. Isso deve ser controlado sim. Eu sei que fica difícil para uma granja ficar medindo a temperatura do funcionário. Se ele está febril, ele não vai entrar ou não vai trabalhar ou então ele vai se denunciar falando que amanheceu o privado e não vai trabalhar que isso é um caos em qualquer granja. Eu entendo essa condição. Mas, obrigar, por exemplo, ou sugerir fortemente que o funcionário vacine contra influências. Isso é importante. ter condições sanitárias com os funcionários também. Acho que Covid chegou para ensinar bastante com relação à disseminação de doenças respiratórias. Eu imagino até que a nossa prevalência de influência dos rebanhos soníquos vai diminuir por conta do Covid. Porque Covid ensinando para a gente essas questões de isolamento todas protege também para a influência. E protegido de influência, influência cair na sua prevalência nos humanos cai também nos suínos. Então, vai ser uma condição importante. Bem, então, essa movimentação de humanos na granja é um ponto relevante. E, diante de uma granja com surtos de influência, nós temos que tratar sintoma, aí é anti-inflamatório e antitérmico. eventualmente antibiótico-terapia também já preventiva contra bactérias secundárias. E, para diminuir o desafio, o desafio é aquelas partículas que estão presentes no ar que nós vamos tentar combatê-las para diminuir a concentração de vírus inalados pelos animais. Nós vamos estar diminuindo o desafio desse vírus na granja e fazer atomização com desinfetante. Tem protocolos bem estabelecidos que, novamente, o sucesso vai depender de todas as variáveis de biossegurança para todos os agentes respiratórios e essas condições específicas do vírus da influência sejam feitas de forma muito cautelosa e metódicas. Mas, para a influência, eu enumeraria essas como as principais condicionantes. Controle da movimentação de humano, atomização para diminuir o desafio do vírus da influência e em animais infectados para diminuir o impacto dela tratar sinal clínico antitérmico ou antiflamatório e, eventualmente, antibiótico para evitar bactérias secundárias. Vacinação tem aquela questão que nós comentamos de ter um diagnóstico completo do rebanho. Você tem que saber todos os subtipos circulantes no rebanho. Entrar com um subtipo só pode ser um tiro no pé. Dá para me ouvir, professor? Dá sim, Tais. Boa noite já, né? Eu estava aqui, mas é porque a internet às vezes oscila aqui. Mas, obrigado pela explanação e pela tirar as dúvidas aí. Só para interar aqui, a nível de campo aqui na grande, a gente teve uns desafios bem altos aqui, sabe? Com pastorela, influência. Foi uma época que um lote anterior era que quando eu cheguei aqui por volta de outubro, tivemos casos de APP. Então, assim, foi isolado, foi acompanhado a bate, então tinha esse histórico já. Só que logo depois chegou a tentar mudar de genética ali, fez alguns testes de genéticos diferentes. E aí, logo após, a gente teve um pico muito grande de influência com as teorelas, sabe? E a gente ainda tem resquício, assim, de lesão macro de influência muito forte. A seorela aqui foi associada a uma cipra bem patogênica. E é um desafio muito grande, a mortalidade da terminação chegou a 8, 10%. Então, assim, a gente teve um desafio bem difícil de controlar. Aí, para a APP, a gente pensou aí, agora está fazendo um processo de vacina autógena, com 63 dias de idade ali no final de creche para ver se a gente consegue controlar. Segurar que ela bate. Exato. E aí, com relação à influência, a gente tentou aí estar numa expectativa aí de autógeno também, pensando que a gente fez aí um controle, um diagnóstico aí da H1N1, pandêmico, a gente teve bastante variantes aqui, mas a gente ainda está, assim, meio monitorando se a vacina autógena vai responder a nível de campo, sabe? O desafio é grande, a granja tem algumas dificuldades por ser independente, estrutura antiga, sem muitas medidas de biosseguridade. Então, assim, tem muito trabalho para ser feito aqui e isso, quando eu vou a campo fazer necrópsia e avaliar tecido a nível macro, né? Porque a gente, às vezes, não faz tanta coleta com frequência. A gente faz ali quando dá alguns picos de mortalidade e tentar ver se a gente acha algumas cepas diferentes, independente da idade ali, talvez um HPS que também temos na granja circulando. Então, assim, a gente fica muito na dúvida se vacinação vai ser efetiva, se antibiótico e terapia está segurando, porque a mortalidade, às vezes, a gente vê que o antibiograma sai um resultado, a gente entra com pulso medicamentoso e a gente não vê resultado a nível de campo e a mortalidade não se controla, sabe? E aí, os principais da gente que a gente tem aqui, que me deixou até um pouco na dúvida se aquele APP que a gente teve como resultado era realmente APP ou se talvez tinha um atinho baciso sul, igual você falou aí, que a gente talvez não chegou a ter esse diagnóstico ainda e a nível mais prático em relação ao que eu vejo de lesão macro, influenza é quase todo dia, sabe? E pastorela também, quando comete animal ali, a gente vê umas lesões bem fortes na grande como um todo. Uma coisa importante, Thales, é você pontuar exatamente os locais de desafio, sabe? Por exemplo, influenza, você vai ter uma facilidade nisso, porque você viu um quadro clínico se iniciando, você sabe que foi um, dois dias atrás que teve a exposição, então vai ser naquele local que você vai atuar diminuindo o desafio. Os demais, você tem um ponto importante que é um antibiótico advindo de resultado de um antibiograma que não está funcionando, aí você pode ter duas coisas. A primeira delas é três coisas. A primeira delas é confiabilidade amostral. A amostra que foi isolada é realmente a amostra problema? A segunda dela é erro de diagnóstico. Você isolou pastorela, pastorela, você vai usar isolado de suíço sadio, então fazer correlação com a lesão e excluir os diagnósticos diferenciados, certo? E um terceiro é que aquele princípio ativo, ele está mostrando um processo bom resultado invito, não necessariamente ele vai ser um bom princípio ativo em vivo, certo? Então, utilizar, já que ele não está sendo eficaz e descartando esses dois outros pontos que eu coloquei para você, utiliza o outro princípio ativo que teve resultado ok do antibiograma para tentar combater essa situação, porque se você tem um diagnóstico definitivo fechadinho de um agente patogêneo, principalmente bacteriano, em curto prazo, obrigatoriamente você tem que entrar em uma terapêutica antibicrobiana, antibacteriana, certo? Eu sei dessas questões de uso indiscriminado, mas é fins terapêuticos, então não tem problema nisso, tá? Não tem problema nisso, você está tratando um animal que não está sadio, que está clinicamente acometido, então não tem problema. E tudo isso, Tales, eu acho que é importante você ter diagnóstico completo para você ter assertividade das suas condutas, sabe? Então, esses pontos todos que eu elenquei, eu acho que é importante você ter realizado um diagnóstico amplo daquilo tudo para que você consiga interpretar. Um ponto que eu gostaria de falar na apresentação é dessa dificuldade de diagnóstico em subcultura ou em sistema de produção de uma forma geral. Nem tudo aquilo que é detectado é o diagnóstico, então interpretações de epidemiologia, de clínica, associar com lesões e associar com os exames complementares faz com que você tenha as ferramentas para interpretação. Diagnóstico não é autoexplicativo, você tem que juntar informações multidisciplinares para interpretar aquilo como um diagnóstico assertivo. Então, é importante você ter confiança no laboratório diagnóstico que você está enviando suas amostras de que ele te deu um isolamento digamos e excluiu os demais diferenciais todos, saber interpretar possíveis resultados negativos também importantes, tudo isso eu acho que é válido você pensar para refletir em condutas a serem tomadas. Tendo a convicção desses pontos de diagnóstico, então você vai para o segundo plano que é mudar para o principio ativo, se ele não está funcionando e você sabe que é um agente bacteriano, troca o principio ativo e tem o essencial de resolver. E as lesões de coxídeo também são muito bonitas, entradas. É, não, aquelas lesões lá graças a Deus a gente teve uma queda brusca, controlamos bem, mas o desafio agora está no respiratório, respiratório, entérico a gente tem probiótico, probiótico, a gente tem muito recurso, mas respiratório é um desafio diário. E coxídeo também tem medicamento bom, desafio sanitário, o ambiental você tem que diminuir também, mas os medicamentos são bons, funciona. Sim, sim. Com relação à terapêutica, com as mortalidades bem elevadas aqui, a gente está, diria que investindo bastante em terapêutica, mas é um desafio chegar a um ponto que, assim, fala assim, ah, resolveu, sabe? a gente está tentando lapidar algumas arestas, a gente chegou agora, está achando que o Duroque aqui está resolvendo muito, sabe? Duroque parece que está aguentando muito o desafio sanitário da grande como um todo. Em questão de histórico sanitário, antes de eu chegar já tinha um bom histórico sanitário de coleta, de controle, então, assim, medidas a gente está tentando fazer várias, sabe? Mas agora eu acho que chegou o momento da gente começar a quantificar e monitorar, sabe? Para ver o que que resolveu, o que que realmente deu resultado, sabe? Sim, e você vai ver que você vai resolver um problema e vai aparecer outro, tá? Eu já percebi, já, a gente saiu de uns aqui, já apareceu outro e eu acho que não para, não, é bem dinâmico, né? Exato, exatamente. Legal, obrigado, professor. Valeu, Otáez. E aí, Paulo? Vamos ver se... Paulo é moderador, Paulo é moderador. Vamos ver se mais alguém tem alguma dúvida. O pessoal está com vergonha de comunicar. Carlos, aparentemente, é isso. O pessoal não mandou mais nenhuma dúvida para a gente aqui. te peço desculpas pelo inconveniente que ocorreu com o YouTube, que a gente teve que interromper a nossa transmissão. Ainda vou buscar aqui o que gerou esse erro para a gente poder resolver ele e não correr nas próximas. Mas, no mais, quero te agradecer imensamente aqui pela palestra, pela paciência aqui nessa troca de plataforma. Conseguiu trazer o conteúdo para a gente de uma forma excelente mesmo aí com esses desafios. Então, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, Paulo. Nós estamos trocando de plataforma, mas nesse período remoto eu continuei sentado do mesmo jeito. Pois é. Não foi conveniente nenhum. Só muda a tela do computador. Exato. Sem crise. Sem crise. Beleza, então. Muito obrigado a todos pela participação também. Até a próxima. Obrigado, Carlos. Até mais. Valeu. Eu agradeço. Valeu, Toma. Valeu.